A boca não quer ir pra ir É com patatá, se você quer sorrir e brincar, patati patatá Trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patatá, se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Trazendo alegria pra cada coração, com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar, quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Ah, é o filho da minha filha, é o filho da minha filha. Tornado em cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão Quero também chocolate, iogurte, abarcate, fruto, presunto e melão Quero comer toda hora, uma torta de amora, bolinha de anis ou caju Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tabu Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tabu Até de tabu, de cobra faz mal, mas que comilão Nham, 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 comer, 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 comer Gente lá para poder crescer, comer, 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 comer